Olá pessoal, aqui é o amigo Adilson filmando mais um projeto nosso aqui em Vila dos Teles olha que bacana que ficou essa cozinha, pessoal aqui a gente tem uma ilhargo tá vendo? tem um cooktop aqui ficou muito bacana, foi um projeto muito desafiador porque a cozinha tem 19 cm fora de esquadro então muitas das partes dessa bancada teve que ir desmontada dá pra perceber aqui no vídeo tá vendo a diferença de esquadro? é 19 cm, pessoal cada canto aqui desse tem de esquadro é perceptível aqui por essa área seca tá vendo? a gente tem essa lixeira embutida aqui tem uma espessura aqui no início e lá no final a gente tem uma uma espessura não, uma profundidade uma dimensão aqui e outra lá maior tá vendo? é possível perceber a diferença é muito grande de esquadro essa cuba ela ficou embutida tá vendo? ela é uma cuba de sobrepor mas nós embutimos ela a cliente pediu pra fazer um furo na própria bancada tá vendo? só que depois ela pediu pra mudar a torneira de lugar de novo ela pediu pra trazer pra cuba, né? que ficou um pouco distante pra ela poder utilizar essa parte aqui da torneira então a gente pegou a própria tampinha, né? que veio da cuba e tampamos lá de novo o furo da bancada mas é uma opção, tá vendo? ela tem mais uma opção ali se ela precisar no futuro mudar pra um outro tipo de torneiro ficou muito bacana, pessoal aqui a gente tem a área seca, né? ali a gente tem 2 cm de altura que vai da área seca, né? e essa parte aqui é toda de área molhada e aqui no cantinho a gente tem mais uma área seca onde ficou a lixeira ficou muito bacana foi feito no porcelanato calacata gold da delta de 1,20x60 ficou muito top aqui a parte interna como é que fica por dentro aí largo, ó onde vai pegar o móvel, tá vendo? dependendo, né? eu não sei como vai funcionar a marcenaria aqui ela pode ficar aparecendo a vista do porcelanato aqui tá vendo? ou ela pega aqui por trás da saia de retorno, ó aí eu não sei porque essa parte é a parte de marcenaria isso vai depender de cada marceneiro a gente anda por aí a gente vê cada projeto um diferente do outro tá vendo? a parte inferior é essa daqui, ó tá vendo? toda uma estrutura metálica com as grapas de tubo de ferro na parede, ó olha que bacana que fica, ó tá vendo? toda reforçada, ó fica muito top, pessoal o trabalho é muito bacana vai bem seguro, ó então é isso aí, pessoal vou fazer mais uma filmagenzinha aqui, ó que Deus abençoe a todos aquele abraço do amigo Adilson até mais, hein, pessoal? e aí e aí